E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da Unesp do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte, um raio de luz monocromática propagando-se pelo ar incide sobre um líquido em equilíbrio contido em um recipiente, é refratado e passa a se propagar por esse líquido em uma direção inclinada de um ângulo alfa em relação à superfície do líquido conforme a figura. A tabela apresenta cinco líquidos que podem estar no interior desse recipiente e seus respectivos índices de refração absolutos. Dos líquidos apresentados na tabela, aquele para o qual o ângulo de alfa assume o menor valor, possui a fórmula estrutural igual a qual? Então gente, pra gente poder começar a fazer essa questão, a gente precisa entender e começar a analisar ela pela lei de Snell. A lei de Snell, antes da gente jogar a expressão aqui, a gente precisa entender que vai existir uma reta normal na refração, um ângulo de incidência e um ângulo de refração. Observa que o ângulo de refração mais o ângulo alfa, juntos, eles vão ter que dar noventa, por quê? Porque a normal faz um ângulo de noventa graus com a superfície de separação entre os meios. Então, observa que pra eu ter o menor valor de alfa, eu necessariamente preciso ter o maior valor de R. Então, o ângulo de refração tem que ser o maior possível. A partir disso, a gente já consegue analisar a lei de Snell, que diz pra gente que a gente vai ter o índice de refração de um primeiro meio vezes o seno do ângulo de incidência desse meio, vai ter que ser igual ao índice de refração onde vai acontecer a refração propriamente dita, observa que essas duas grandezas estão sendo multiplicadas entre si e então elas são inversamente proporcionais. para eu ter o maior R, necessariamente eu tenho que ter o menor índice de refração. Para os valores de refração de 0 a 90, quanto maior for o seno, necessariamente maior vai ser o valor de R. Então, essa relação aqui que eu já joguei pra gente se faz válida, quanto maior for o valor do seno de R, maior vai ser o ângulo e, consequentemente, menor vai ser o álcool. Sendo assim, eu preciso procurar, dentre os líquidos que estão aqui, aquele que tem o menor índice de refração, que no caso vai ser a acetona, que tem um índice de refração igual a 1,35. Porém, o mundo não é rosas e a gente precisa saber qual é a acetona e identificar ela aqui nas alternativas. Confesso pra vocês que essa aqui é uma parte mais de química, tive que fazer uma pesquisa antes, então se a explicação não estiver muito adequada, recomendo que você procure um professor de química pra essa parte. Então, já peço desculpas a vocês por não conseguir atender bem daqui em diante. Bem, vamos lá. A diferença da acetona pro aldeído é o seguinte, né? É legal a gente saber que a acetona, a gente vai ter um carbono com uma ligação dupla com o oxigênio e esse carbono vai ter que estar no meio da estrutura, né? Geralmente, ele vai estar ligado a outros dois carbonos. E isso vai acontecer especificamente na letra C, ok? Aqui, ó, carbono, dupla O, C e C. Então, essa aqui é a nossa acetona. Mas eu vou ajudar vocês a identificar cada um desses elementos aqui ou vou tentar fazer isso. O aldeído, ele também tem uma dupla O, só que esse dupla O é na extremidade. Então, esse aldeído, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Ele vai ter uma dupla O e aqui vai ter um hidrogênio. Esse é a expressão, pelo menos a carinha, de um aldeído. E isso vai acontecer na letra B. A letra B é o nosso aldeído, que no caso vai ser o propanal. Aqui é a acetona, a letra C. E aí, vamos lá. Isopropanal, álcool isopropílico. O isopropanal, o álcool, ele tem uma ligação simples com o OH, né? É um C com um OH. Nesse caso, o álcool isopropílico, a gente vai ter, pelo próprio aqui, tem que ter três carbonos, né? Então, vai ser a letra A. A gente vai ter três ligações simples entre carbonos e aqui um OH. Então, o isopropanal vai ser a letra A. E aqui a gente vai ter o ácido propanoico e o glicerol. Esses aqui, para mim, já foram mais difíceis de saber, mas está tudo bem. Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer essa análise. O ácido propanoico, se eu não estou muito enganado, ele é um ácido carboxílico. E o ácido carboxílico, ele vai ter essa carinha aqui, ó. Ele vai ser um C com dupla O e aí na outra ponta é o OH, né? A gente, geralmente, pelo menos nas aulas de química, há 10 anos atrás, eu aprendi que terminava o ácido carboxílico com o C, O, OH. Eu gravava assim, né? Então, eu sabia que tinha uma dupla O e um OH. Quem apresenta isso, necessariamente, é a opção D. E, por fim, a gente tem um propanotriol, né? Indicando que tem três carbonos e tem, eu imagino, tá? Três ligações simples com o OH, que, no caso, vai ser a letra E. Dessa forma, a gente vai ter todos os elementos já identificados e, assim, a gente encerra. Peço desculpas pelas explicações de química não tão complexas assim, mas, qualquer dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários. E, se você souber de alguma coisa que possa acrescentar mais a essa questão, é só comentar aqui embaixo. Vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!